E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Vai tomar quatro porrada no par do round, eu na cara do gol e Deus me deu um passe, topou quatro pancadas e entrei na cena com o Clark. Sabe o que é coisa? Eu te explico a prepotência, você não teve flow, nem argumento e nem essência, eu vou te bater até o dia da desistência, Deus te deu um passe, não gosta com o fall da assistência. Não, você não fazia um filme, eu não jogo solo, eu jogo pelo time, eu não timei nada que você gosta da proposta, eu sou a professora chata, enche do que não gosta. Você é a professora, você é o time, então não me subestime, se quer ganhar não se compare, apenas rime, o seu time tá fraco, você é arrogante, eu sou intolerante, tá faltando atacante. Mas por favor, você aí é todo um hipófita, eu vou te chutar e vai ser pra fora de órbita, quer ganhar? Faça isso no super time, falou que quando tá prendeu, virou HQ de anime. Com certeza, é isso que eu sou, você é sequela, eu sou um nerd, eu sou coreirinha, sou da favela, você é diferente, o enxame, chutou não foi no gol, se eu fosse bola era jabulã. Eu sou a primeira jabulã, se você rica o peito, isso faz, eu viro o zidane, você é tudo isso, mas não vai acontecer, você é tudo isso e eu sou tudo o que você quer ser. O que você quer ser? Tudo é ponto de vista, eu pago a vista, eu me entrego, por isso agora garanto meu mano que é me pisar minha pente, mas é igual prego, eu não batalho, prego, cê não entendeu? Por isso que eu não sou nego, cuidado com o seu ponto de vista, pra não atacar mesmo, seu ponto de vista. Agora não ím Namco é um genro, socorro, se eu cego, aceito uma palavra que não sei perigo, seu ponto de vista é seu ebcon, falou que adipe a su do peimando, por isso que agora isso é underground, sua derrota é parcelada. Apanhando agora round por round É, mas MC gosta de coisas que são sempre parceladas Pois nós viemos do fundo do fundo de uma novela que é quebrada Parcelado que eu nunca paguei, por isso agora assiste sua Meu nome é sujo no Serasa, mas garanto que é limpo na rua É, é limpo na rua, por isso que você já me conquista É limpo na rua, você já não assiste sua Esse cara deve até conquista Entre MCs e o melhor hispano, eu te considero na lista Só que no final de surto, isso é um ponto de vista Toda quebrada e não tinha nada, hoje minha casa eu pago a vista Paga a vista, em cada cômodo Eu garanto, meu mamão, que agora eu sou muito mais que um incômodo Você não entende, eles apontam o dedo como se fosse arma Eu não paguei o cachê da casa dos Bahia, mas eu garanto que eu tô pagando meus karma Ei, não pague seu karma, por isso que esse é o abrigo Se você não entende, isso é um karma E o seu karma você paga comigo Você não entende, meu amor, que agora, essa daqui que é batida Se hoje você pagou o seu karma, eu só tenho mais uma alma que é perdida Sinceramente, essa situação de rimar com você na batalha da aldeia Falei com o walk lá fora que eu ia estar nesse palco e não é pra você Porque tá ligado que você eu sempre me inspirei Mas é por isso que eu vou deixar te matar Por isso que eu me dediquei Calma, deixa eu respirar que eu vou parar de tragar Calma, calma, calma Eu volto um pouco, eu fiquei Mas tá ligado que no rap sempre me presentei Ei, deixa comigo, meu truta que rima não sabe fazer Salvador já vai nadando Você tá levando nessa batalha, meu duça, você já vai se puter Porque eu sou fogo no pavio Minha rima truta é um tiro de fuzil Você tem que aprender aqui a batalha de cada gol Isso aqui não é batalha de troca de elogio Aí, mas só vou tá ouvir primeiramente Pra mim, satisfação, só tá ouvindo chorar sua frente Mas cê tá ligado independente de admiração Eu me ensino a batalhar, é tudo oponente Tudo é fato, faço por cima, é ser rato Cê tá ligado, isso é fato, eu que ganho o campeonato Você não tá com problema, comigo, tá ligado A testa vem que cê fez pra caralha Posso ser meu pra caralha Mas cê tá ligado, eu não pedi sua opinião Isso não é batalha de elogio Eu concordo com você, meu irmão Até porque, como que eu vou te elogiar Falei só da sua caminhada que me inspirou Eu não vou ter que te elogiar Porque sua caralha aqui é pra caralha Mas não vou falar a verdade, cê tá ligado? Que na verdade não é pensar na cidade Se você tivesse se inspirado em mim Pode falar que cê fazia um freestyle de verdade Caralhante, vou te falar Sabadão já vai fazer cê perda linha Esse freestyle aí não é inspirado em mim Certeza que cê se inspirou em algum desses modinha Não mediram em modinha Tá ligado quando eu rimo com argumento Eu não se rimo apenas com a verdade Porque quando eu falo um pago eu rimo com sentimento Entendeu? Meu parceiro Tá ligado que eu mando lá improvisada Eu rimo sempre com sentimento Por isso que eu te matou aqui na frente dessa quebrada Tanto antiga geração quanto nova geração Tem os MC se animando apetite Outros MC que é monstro tá ligado mano Tem os mano que sempre trabalham o beat Mas eu vou te falar qual que é a diferença É porque esses mano aqui rima com o compromisso Enquanto os mano que só vem pra ganhar mídia Quando chega na batalha acaba só fazendo isso Faz barulho pro segundo round Dois, três Matei você porque você é um pela saco Não arruma nada mano No pinta vai te separar no saco Preto, por isso tem hipocrisia Dou um soco no meio do nariz Ele fica vermelho e eu completo a sua fantasia Cê compreende o que eu falo? Não é Rudolph Por isso agora cê some daqui Eu te mato com QI Te mostrando qual é a força no key Eu mando um veneno injetado o peito da veia Você não conhece agora Eu te falo de guria Vá me treme em cinco Com bike na vó Logo aqui de negócio Somos todos palhaços Vindos da periferia Daquele que faz o show Virar um estilhaço E sai sempre com o lucro da beleteria É não meu truta cê sabe que agora eu vou te dizer Você falou que eu perco para um homem rico Calma que eu vou te bater Eu sou coringa então pode crer Cê não entendeu o que eu vou te dizer Mas esse homem rico no caso do contra É o mesmo que mata você Você falou que é tudo isso Sabe que agora eu já mando o ciente Se não fosse um torno de saco Maior morales era só adolescente Mas eles nem participam da mesma história Cê vive de vossa glória Por isso agora eu te falo que eu sou pesadão Mato moto tipo glória Cê vai ter que entender o que eu tô fazendo Aqui não guardo eu rimbo com meu sentimento Já que cê gosta de ser palhaço Hoje eu coloco fogo no circo com você dentro Ei, não é dentro E eu moro mano não muda o assunto Pode colar Coloca fogo no circo com um palhaço junto Porque cê sabe né mano que agora Eu falo que aqui eu não sou palha Colocar um fogo lá no meu cinto E eu me coloco fogo nessa batalha Pena que não funcionou Esqueiro mal assentido Por isso agora eu te dou uma surra Pra te levar para o caixão E servir de incentivo Se você não entende o que eu faço Por isso agora eu encontro o enredo É o palhaço burro Não sabia acender o fórum Acabou queimando o próprio dedo Eu queimei o meu dedo E agora o mano que eu cego na pista Depois de queimar o meu dedo Seu mesmo fósforo pra matar racista Aê, cê tá ligado? Entendeu meu mano que agora é ligeiro Ele falou que eu queimei o meu dedo É com o eu queimei o seu isqueiro Tentou queimar o sassista com fósforo Que já tinha cedo Por isso não adiantou Eu te falo meu parceiro Que o sassista não queimou Sabe qual que foi o resultado disso? Eu te falo vá pra puta que o pariu Os sassistas tão andando por aí E ontem nós tivitimos o Brasil Com certeza mano Sabe que agora já sigo no breu Eu não queria pra puta que me pariu Eu volto pra santa que me concebeu Entendeu? Por isso não Agora eu falo que eu vou no assunto Pega o isqueiro Pega o sopro Que não vai queimar essas coisas junto E aquelas palmas geral Palminha, 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 palminha Pega o sopro Pega o sopro Você falou que quem respira tá em ótimo lugar Eu vou provar pra geral que você é com o bu Porque vence a forma Quando chega na linha de chegada Chegou em lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dá pé Eu espero que você pense Vem cá já tá correndo respirar Aleve se cansa A tarta lugar vence Só que eu perdei pra sempre retirando O forris do meu mano que rima Eu já vou andando Você tá ligado Que eu continuo no anapropização Eu estou sempre respirando No canto e tem um trem com mão Ae Presta atenção Que eu sigo elaborando Meu mano Eu já leio um salmo, eu tenho três furão, eu tô sempre em pau Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue se alimentar do meu parceiro E quando você rima, você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza que é o meu mano que se regressa Se diz coração, eu com café Mas nem tomando café você se expressa Ei, tá ligado o meu passo Você tá ligado o meu mano que eu não vou deixar Agora nesse solo meu mano eu vou te enterrar Depois de nossa casa, calminho, tomar uma xícara de chá Tá ligado o meu rima de instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o plano tá vazando seu carnal Até porque rima no bolso e rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Passei que me aporte com uma coisa Hoje eu expresso pra meia noite e é pro teu funeral É isso que eu faço meu cronizão Você tá ligado o meu passo Eu sou esse rap bem bolado E peço da meia noite, eu tô avisando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Eu não vai ter um show lotado, lotadão E vai ter um canto deitado, amassado e o prado em cima do caixão E vai ter um canto deitado, lotadão e o prado em cima do caixão Ai, tia, porra, rapidinho pro inferno Vai se amassando, no improvisando Fala nada, acordada, nisso eu penso Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prato, garoto Enzo Ô amiga, cê me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa Eu ajo na porreza e também ajo na surpresa Jogo sujo com quem é sujeiro, eu vim fazendo emprego Ô pai, sua boca, serve em você Ainda nunca fez um corre pra pôr comida na mesa No três, só é, essa aqui é a farinha Porque eu não é você que rima, tá batidinha Ah, faz favor, eu também tomei as cenas de assalto Junta a boletinha e pega o megafone pra chorar alto Vai, faz favor, o corre me sou pra você Usou guia para todos, mas vai primeiro correr É, pega o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô te atacando com o Mike na mão Demorando, cê tá me atacando com o Mike na mão Não se passear, atacando, se tá na frustração Também fiz o meu corre, me menti, bateu em vagão Hoje eu vou desnalizado, cinturão a cinturão Eu não vou perigo, nem diz que você é MC Se eu fosse frustrada, eu nem estaria aqui Aê, cê não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim O que é isso? Você nunca vai entender o seu cunhão. Vou jogar na sua cara 500 anos de savidão. Aê! Vai tomar no seu cunhão essa levada. Você paga, mas não entende nada.